Pega o Evangelho e abra em João, capítulo 12, vamos ler o versículo 31, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, Jesus falando, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, amém? Jesus está prestes a abraçar a cruz do Calvário, ele ainda é um homem livre e ele diz que está chegando a hora fatal em que Satanás será expulso, o príncipe deste mundo, o rei deste século, então eu vou reler, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, amém? Amados, a coisa é muito séria, é muito mais séria do que você imagina, porque a batalha entre o bem e o mal e na verdade foi do mal contra o bem, começou muito antes de a raça humana existir, essa batalha foi iniciada muito tempo antes da humanidade, lá no monte santo de Deus, no lugar mais alto do monte santo, o trono de Deus, um trono apenas, mais embaixo, havia um trono também, de um dominador, era um querubim belíssimo e o querubim é o anjo da mais alta hierarquia, e ele era digamos assim, a segunda autoridade do céu, comandava inclusive o louvor, porém aquele querubim que tinha sido ungido para proteger, a missão dele era proteger, ele quis colocar o trono dele ao lado do trono do todo poderoso no mesmo monte, mas ali não havia lugar para dois tronos, apenas um trono, portanto só teria uma possibilidade daquela criatura assentar naquele trono, se ele destronasse Deus, e esse querubim sedutor, formoso, ardiloso, astuto, conseguiu convencer, um terço dos anjos do céu, a se unirem no seu projeto louco, mas ele engedrou a coisa de uma maneira tão boa, que um terço dos anjos aderiram ao golpe, e fizeram um ataque fulminante para destronar Deus, e houve guerra no céu, porque o livro do profeta Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12, descreve a queda, a derrota, e porquê ele caiu, então vá comigo lá, Isaías capítulo 14, versículo 12, ele fez um ataque, mas para Deus não foi surpresa, e mesmo que viessem todos os anjos com ele, para destronar Deus, Deus sozinho derrubaria todos, aqui diz assim, como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, quer dizer, ele era o todo poderoso, e tu dizias no teu coração, Deus sabia até o que ele pensava no coração dele, ele achava que era um plano secreto, né? Nossa, o Deus são dos corações, por isso que o ataque não foi surpresa para Deus, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao altíssimo, pega uma caneta e passa embaixo dessa palavra, semelhante, ele queria ser semelhante ao altíssimo, essa linguagem que ele usou, colocaria o meu trono acima das estrelas de Deus, isso é uma figuração, no livro de Apocalipse, estrelas se referem a anjos, não que as estrelas do céu sejam anjos, mas é uma linguagem figurada, muito clara em Apocalipse, então ele queria ser, acima de todos, semelhante ao altíssimo, e não pode, não pode, Deus não dá a glória dele para ninguém, Bem, o livro do profeta Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 14, e eu quero que você vá comigo lá, diz assim, tu eras querubim ungido para proteger, loucura não? Querubim, querubim ungido para proteger, difícil acreditar, que este ser, que veio para matar, roubar e destruir, a todos, no princípio, ele foi ungido para proteger, Ele é o autor da iniquidade, da injustiça, da maldade, do pecado, da morte, da destruição, Ele é esse autor, então a batalha espiritual, começou muito antes, foi anterior a raça humana, muito antes, Esse espírito, queria ser semelhante ao altíssimo, por isso que, quando Deus foi criar o ser humano, e está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 20, Deus conversando com uma pessoa igual a ele, disse, Passamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Isso deixou Lúcifer enlouquecido, Eu caí porque quis ser semelhante ao altíssimo, ele não admitiu, E agora do barro, do pó da terra, Ele vai criar alguém semelhante a ele, Semelhante a ele, Por que que eu não pude? Por que que ele não admitiu que eu fosse semelhante a ele? E a esta nova criatura, o homem, Ele já diz que vai ser a sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele odiou, ele odiou o homem, antes de o homem ser criado, E aí a batalha espiritual, mudou-se para o jardim do Éden, E ali foi um confronto, Que envolveu espírito e carne, Porque o homem, sendo alma vivente, carne e ossos, A mulher também, Vem Lúcifer e incorpora na serpente, E usa aquela criatura, Para enganar, para distorcer, E é ali que fica bem evidente a estratégia que Satanás sempre usa, Para destruir os que querem Deus, O diabo, ele distorce o que Deus fala, Ele modifica a escritura, Ele modifica o entendimento, Foi assim que ele falou para a mulher, O que foi que Deus disse sobre o fruto dessa árvore? Ah, Deus disse que se a gente comer, a gente morre, Morre nada, O que Deus não revelou para vocês, É que se vocês comerem desse fruto, Vocês serão iguaizinhos a ele, O ser humano já era semelhante a Deus, O ser humano não precisava ficar mais igual a Deus, E foi aí que a batalha, Que antes era só espiritual, Passou a ser contra a carne também, E ali mesmo, Ali mesmo, No jardim do Éden, Deus, Avisa, Que a batalha, Iria se dar, Entre espírito, E carne, Eu quero que você, Vá comigo, No livro de Gênesis, capítulo 3, Nós vamos ler, O versículo 15, Todos os teólogos dizem que isso é o proto-evangelho, Quer dizer, o primeiro evangelho, Pregado no jardim do Éden, Pelo próprio Deus, Deus falando com Lúcifer, Deus diz assim, Para Satanás, Porém inimizade entre ti e a mulher, E entre a tua semente e a sua semente, Esta, Te ferirá a cabeça, E tu lhe ferirás o calcanhar, Uma batalha espiritual, Com consequências sangrentas, Que envolve a carne, Não é só no espírito, Envolve a carne, Então aqui, Deus revelou que, Uma pessoa nascida, Da mulher, Veja, Da mulher, A responsável pela queda humana, Seria usada depois, Para a elevação da humanidade, Porque Deus conserta tudo, Deus está dizendo, Eu vou usar uma mulher, E da semente da mulher, Semente da mulher, Ou seja, Sem a semente do homem, Da semente da mulher, Eu vou levantar um, Que vai desmagar a cabeça, Satanás, Mas tu lhe ferirás, O calcanhar, Passaram-se, Milhares de anos, E chegou finalmente, O momento, O momento em que a batalha, Profetizada aqui no Éden, E foi o versículo, Que eu li para você no começo, Agora, Será expulso, O príncipe deste mundo, Chegou a hora, A batalha espiritual, Essa batalha aqui, Para esmagar a cabeça da serpente, E para, Finalmente, Libertar a humanidade, Desse domínio, Mas não foi tão simples assim, Jesus, Chegar ali na cruz, E fazer esta obra, Primeiro ele foi gerado, No ventre imaculado, De uma virgem, Sem a semente do homem, Primeiro ele foi gerado, Pelo Espírito de Deus, Somente da semente da mulher, Ele é o único ser humano, Na história, Na terra, No universo, Que não tem, A semente, Do homem, Você sabe muito bem, Que uma mulher sozinha, Não consegue gerar, Ela precisa da semente do homem, Aquele que iria esmagar, A cabeça da serpente, Seria o único, Que teria apenas, A semente da mulher, E ele nasce, Gerado pelo Espírito de Deus, E apesar de todas, As tentações e provocações, Ele se mantém, Santo, Puro, Repreensivo, Imaculado, Como sempre foi, Mantém-se, Totalmente, Puro, Até, O dia em que ele vai, Se batizar nas águas, Ali, Ele toma a fila, Dos pecadores, Já mostrando, Que a sua missão, Era em favor, Dos pecadores, João Batista, Se recusa a batizá-lo, Porque sabe que ele é santo, Ele é o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo, Não, Eu não posso te batizar, Eu é que preciso ser batizado, Por ti, Vens tu a mim, E Jesus diz, Me batize, Porque assim nos convém, Cumprir toda a justiça de Deus, E a palavra diz, Que do Rio Jordão, Ele foi conduzido, Pelo Espírito de Deus, Ao deserto, Para ser tentado, Pelo diabo, Veja, Não foi o diabo, Que levou Jesus, Até o monte da tentação, Foi o Espírito de Deus, Que conduziu Jesus, Para ser tentado, Pelo diabo, E Jesus, Revela-lhe, Quais são, As principais armas, Que o homem, O ser humano, Ele estava ali, Como ser humano, Como homem, Não como Deus, Não como filho de Deus, Ele mostra, Quais são, As armas, Que o ser humano, Deve usar, Para esta batalha espiritual, Contra as forças, As forças das trevas, Porque são forças, Malignas, Destruidoras, E elas são, Empenhadas, Em produzir o resultado, De destruir, Matar, Roubar, Jesus, Jesus começa, A orar, Lá no alto do monte, Sozinho, Nós conhecemos o local, Fica, Em frente a cidade, De Jericó, Um deserto total, Não tem água, Não tem nada, No alto daquele monte, Álido, Seco, Que de dia, Temperatura, Escaldante, De noite, É congelante, Ali, Ele fica em oração, Primeira coisa, A oração, Ele foi orar, Ele podia falar, Mas eu não preciso orar, Eu sou santo, Irrepreensível, Eu não tenho pecado, Eu sou uma pessoa, Perfeita, Eu, Sou salvo, Eu, Sou eterno, Para que que eu vou orar? Ele podia dizer isso, Atenção, Nunca se ache, Bom ou boa demais, Que não precise orar, Eu fico admirado, Com Jesus, Que para comer um pedaço, De pão, De cevada, Que era um pão de pobre, Não era nem um pão de trigo, Para comer um pedaço, De um pão de cevada, Amanhecido, Ele erguia os céus, E agradecia a Deus, Fico admirado, Como ele orava o tempo todo, Fico admirado, E ele primeiro, Está orando, Então a primeira coisa, Que você tem que fazer, É orar, Não importa, Quão santo, Ou santa você seja, Ou se ache ser, Você tem que orar, E veja, Ele jejua, Em oração, E ele vai orar, Quarenta dias, E quarenta noites, Significando que a oração, Não é só apenas de dia, A oração também é de noite, E é de madrugada, Está aprendendo isso? Não é orar apenas, Num determinado momento, Do dia, Ou da noite, Quando vai dormir, A oração é de dia, A oração é de noite, Então ele fica lá no monte, Quarenta dias e quarenta noites, Outro detalhe, Ele, Jejua, Porque mais tarde, Ele vai ensinar, Que tem uma casta, Uma categoria, De demônios, Que não sai com coisa alguma, A não ser por força, De oração e jejum, E Jesus, Sabe que ele tem que se preparar, Para essa grande batalha, Porque todo o inferno, Estará reunido, Para que ele fracasse, É a maior obra de redenção, De todos os tempos, Deus tem uma grande obra, Para fazer na tua vida, E na tua família, Redimir você e a tua casa, É necessário o jejum, Você tem que jejuar, Há quanto tempo você não jejua? Agora surgiu aí, Entre os jovens, Uma nova moda, Para emagrecer, Que se chama, Jejum intermitente, Impressionante, Como os jovens, Estão levando a sério, Esse jejum intermitente, Para emagrecer, As pessoas estão levando, Mais a sério, Um jejum, Para emagrecer, Do que um jejum, Para enfrentar Satanás, Nesta batalha espiritual, O jejum, Caiu de moda, E esse jejum intermitente, Você sabe como é que é? Eu vou te contar, Não, eu não vou não, Senão você vai fazer, Vou contar coisa nenhuma, Estou te falando, Desse jejum aqui, Esse tem que ser, O jejum intermitente, O jejum intermitente, Tem que ser esse, Que Jesus fez, Não é de vez em quando, É intermitente, É o tempo todo, Você jejua, Porque essa é a segunda, Arma, Que Jesus usou, Para se preparar, Para o confronto, Porque o confronto, É inevitável, Você pode dizer, Não, Eu não quero brigar com o diabo, Deixa ele quietinho, Eu fico na minha, Ele fica na dele, Não tem essa não, Ele já está em guerra, Contra você, Não há como escapar, Dessa batalha, E quer saber, Você não tem para onde correr, Não há esconderijo seguro, Para que você fique fora, Das vistas de satanás, Que deseja, Te matar, Te roubar, E te destruir, Então preste atenção, Oração, E jejum, E Jesus vai mostrar, Que na hora do confronto, Há, A mais poderosa, De todas as armas, Que é, A palavra de Deus, Quero que você vá comigo, No evangelho de Mateus, Que fala a respeito, Desse, Combate, Porque Jesus, Se preparou para a batalha, E o inimigo apareceu, O inimigo veio, Ele não poupa ninguém, Escutem, Eu já vi criança, Endemoniada, Assim como eu já vi, Senhoras de cabelo, Bem branquinho, Que poderia ser a minha nona, Totalmente, Endemoniada, O diabo não respeita, A idade de ninguém, Ele não respeita, Autoridade nenhuma, Veja, Que ele se apresenta aqui, Pessoalmente, Para, Tentar Jesus, Para destruir Jesus, Evangelho de Mateus, Capítulo 4, Versículo 3, E chegando-se a ele, O tentador disse, Se tu és o filho de Deus, E aqui a gente vê, Que a inveja de Satanás, A respeito de Jesus, Era muito maior, Do que, A inveja que ele teve, De Adão e Eva, Porque Adão e Eva, Eram semelhantes, A Deus, Jesus não, Ele é o próprio Deus, Ele é o filho, Do Deus Altíssimo, Satanás não se conforma, Um corpo humano, Semelhante a Deus, Já é intolerável, Porque é barro, É pó, É cinza, Mas, O filho de Deus, Num corpo humano, Diabo está enlouquecido, De inveja, Se tu és o filho de Deus, Manda que estas pedras, Se tornem em pães, E Jesus, Já estava há 40 dias, Sem comer, E sem beber, Nada, Deixa eu dizer uma coisa, Para você, O ser humano, Se ele fica desempregado, Ou, Perde os seus negócios, Ou, Toma prejuízo, Ele fica aborrecido, Mas, Ele sai a luta, Ele vai procurar emprego, Ele vai tentar abrir um novo negócio, Vai tentar dar a volta por cima, Ser humano, Pode estar com pouco dinheiro, Mas, Ele vai a luta, Para ganhar mais dinheiro, Mas, Quando o ser humano, Está passando fome, Quando está faltando, O pão de cada dia, Quando a barriga, Está roncando, Porque não há o que comer, Essa é a hora, Em que o espírito humano, Está mais enfraquecido, E mais acessível, Para provocações, Não é? O ser humano, Com fome, Ele fica irritadíssimo, Eu num domingo, Depois que eu jejum, Eu não vejo a hora, De entregar o jejum, E almoçar, E se o almoço demora, Eu fico nervoso, Quem é assim? Levante a mão, Se a comida demora, A gente fica nervoso, Não é, Pastor Newton? O ser humano, Quando está com fome, É a pior das necessidades, E Satanás, Chegou em Jesus, Para tentá-lo, Na pior das necessidades, Quando ele já estava, Quarenta dias sem comer, E o diabo, Oferece pedras, E diz, Transforme-as em pães, Se tu, Realmente, És o filho de Deus, Jesus, Conforme podia falar, Me dá essas pedras aqui, Eu vou te provar, Que eu sou o filho de Deus mesmo, Mas Jesus sabia muito bem, Que ele não poderia, Fazer o que o diabo sugeria, Porque isso significaria, Levar uma vida, De acordo com as sugestões, De Satanás, De acordo com as ideias, Do diabo, De acordo com as orientações, Das trevas, Quem estava dando, Aquela orientação, Era o próprio inferno, Como que Jesus poderia aceitar, Aquela orientação, Aí você me diz, Vou jogar na loteria, Para resolver meu problema, É o diabo sugerindo isso, No teu ouvido, Preste atenção, Você não pode levar a tua vida, Conforme as sugestões, Do inferno, O diabo está sugerindo, E se Jesus aceita, Preste atenção, Se Jesus aceita a sugestão, Ele estará se tornando, Servidor de Satanás, E Jesus, Combate esse primeiro golpe, Ele revida, Ele se defende, Através da palavra de Deus, Escute, Jesus porém, Respondendo disse, Está escrito, Diga, Está escrito, Está escrito, Jesus não disse, Outra coisa para o diabo, Jesus já disse direto, Está escrito, Jesus poderia falar, Eu não vou transformar, Pedra em pães, Coisa nenhuma diabo, Sabe por quê? Porque está escrito, Não, Ele já vai direto, Na palavra, Qual é a tua defesa, Contra Satanás? A palavra está escrito, E é tão lindo, Que eu vou ler aqui, Que se você não der glória a Deus, É porque você não está entendendo a palavra, Está escrito, Nem só de pão, Viverá o homem, Mas de toda palavra, Que sai da boca de Deus, Esse é o alimento, Toda palavra, Que sai da boca de Deus, E veja o detalhe, Nem só de pão, Viverá o homem, Jesus não está falando, Viverá o filho de Deus, Ele se posiciona, Como um homem, Ele está te ensinando, A você e a mim, Que somos humanos, Que a gente tem que responder, Para Satanás, Está escrito, Nem só de pão, Viverá o homem, Mas sim, De toda palavra, Que sai da boca de Deus, E sabe onde está escrito isso? Na única Bíblia, Disponível naquela época, Porque o novo testamento, Não estava escrito, Onde Jesus leu isso? Aonde? Que livro, Que livro, Ele leu isso, E repetiu para Satanás? Vai em Deuteronômio, Capítulo 8, Versículo 3, E vou ler a parte final, A parte B, Para te dar a entender, Que o homem, Não viverá só de pão, Mas que de tudo, Que sai da boca do Senhor, Viverá o homem, Eu fico maravilhado, De ler aqui, A mesma Bíblia, Que Jesus lia, Você não fica feliz, Saber que Jesus, Está enfrentando, A sua batalha espiritual, Usando a mesma Bíblia, Que você tem aí na mão, A mesma palavra, Que está aí na tua mão, Eu não tenho dúvida, Nenhuma, Que se você ler, Esta palavra, Você vai derrotar, Satanás, E colocar toda a força, Do inferno, Por terra, Você vai derrotar, O diabo, Olha só, Jesus foi lá, Atrás, No antigo testamento, O diabo ficou zonço, Quando Satanás, Se recuperou, Diz aqui, Que o diabo, Transportou até a cidade santa, Até Jerusalém, Colocou Jesus, Lá no pináculo, Do templo, Que é a esquina, De um muro, Muito alto, Mais cinquenta metros, De altura, E versículo seis, Estou em Mateus, Capítulo quatro, Versículo seis, E disse-lhe, Se tu és, O filho de Deus, O diabo está com uma inveja, Uma inveja, Do filho de Deus, O filho de Deus, Num corpo humano, Semelhante a Deus, É muito, Para a cabeça dele, O diabo está irado, Se tu és, O filho de Deus, Lança-te daqui abaixo, Porque está escrito, Oh Satanás, Está escrito Satanás, Você conhece a Bíblia, Demônia? Mais do que eu e você, O diabo é o maior teólogo, Do universo, Depois, Evidentemente, Da Santíssima Trindade, Diabo conhece, Essa palavra, E ele cita aqui, Uma escritura, Imagine você, Ele vai citar, O salmo noventa e um, Aquele mesmo salmo, Que você deixa a tua Bíblia, Aberta, Empoeirada, Lá no, No móvel, Achando que o salmo noventa e um, Vai espantar o diabo, Que tolice a tua, Que tolice a tua, Você nem parece salvo, Está com um amuleto, Está fazendo da Bíblia, Um amuleto, Diabo disse para Jesus, Está escrito, Aos seus anjos, Dará ordem a teu respeito, E tomar-te eu nas mãos, Para que nunca tropeces, Em alguma pedra, Vai lá no salmo noventa e um, Versículo sete, Exatamente esse versículo, O diabo também tem a nossa Bíblia, Eu não me conformo com isso, O diabo tem a tua Bíblia, Deus e o diabo, Tem a tua Bíblia, Está escrito, Que aos seus anjos, Dará ordem a teu respeito, Para que não tropeces, Com teu pé em nenhuma pedra, E eles te sustentarão, Nas tuas mãos, Diabo citando, Salmo noventa e um, Versículo sete, Pode pular, Jesus, Você é o filho de Deus, Pode pular, Porque a palavra garante, Pode pular pela fé, Pode pular pela fé, Que não vai acontecer nada, Pode pular, Porque é a palavra de Deus, Está dizendo, Que não tem perigo, Pode pular, Os anjos de Deus, Te tomarão pelas mãos, Na verdade o diabo, Está ironizando, Diabo citando, Salmo noventa e um, Versículo sete, Aí Jesus, Devolve o golpe, Citando outra vez, A palavra, Versículo sete, Estão em Mateus capítulo quatro, Versículo sete, Disse-lhe Jesus, Também está escrito, Olha que palavra, Também está escrito, Diabo, Você pode citar a palavra, Do teu jeito, Mas também está escrito, Não tentarás, O Senhor teu Deus, Será que Jesus, Leu isso aonde? Onde será que Jesus leu? No mesmo livro, De Deuteronômio, Volta lá, No mesmo livro, Você vê no único livro, Jesus está se defendendo, Dos ataques do diabo, E contra atacando com a palavra, Também está escrito, Não tentarás, O Senhor teu Deus, Deuteronômio capítulo seis, Versículo dezesseis, Versículo dezesseis, Parte A, Jesus citou isso aqui, Não tentareis, O Senhor, Vosso Deus, Tem gente que, Faz besteira, E fala, Não, Mas a palavra de Deus, Me garante lá, Eu já vi gente, Fazendo coisas, Contra o reino de Deus, E dizendo, Mas depois, Eu oro e peço perdão, Porque, Está escrito que Ele perdoa, O cara, Pronta, Pronta, E fala, Mas, Depois eu peço perdão, Jesus não vai pular, Ele não vai tentar a Deus, Ele não vai fazer uma coisa errada, Por sugestão de Satanás, Voltando para Mateus capítulo quatro, Versículo oito, Novamente, O transportou o diabo ao monte, Muito alto, E mostrou-lhe todos os reinos do mundo, E a glória deles, O evangelho de Lucas, Quando cita esta parte, Diz que o demônio falou assim, Tudo isto te darei, Porque a mim me foi entregue, Se tu prostrado me adorares, O domínio, O diabo está dizendo, E aqui em Mateus, A frase está simplificada, Veja o versículo nove, Satanás disse para Jesus, Tudo isto te darei, Você aceitaria, Uma vida confortável, Riquezas, Luxo, Oferecidos, Pelas mãos sujas do diabo, Pensa bem, Você tem aceitado, Muita coisa de Satanás, Ele tem colocado, Muito manjar na tua frente, E você tem comido, Ele colocou isso, Diante de Jesus, Ajoelha, Se você se ajoelhar, Tudo isto te darei, Eu já escutei pessoas, Dizendo assim, Ah, O diabo não tem nada, O diabo, É mentiroso, Como é que Jesus, Não chamou, O pai da mentira, De mentiroso aqui, Porque é verdade, O mundo jaz no maligno, O diabo tem as coisas nas mãos, O diabo tem, Ele tem as almas nas mãos, Ele tem as riquezas dos ímpios nas mãos, Ele tem as riquezas ilícitas nas mãos, Ele tem o fruto do traficante nas mãos, Ele tem o fruto dos ladrões nas mãos, Dos corruptos nas mãos, O diabo tem muita coisa que ele pode dar, Ele tem governos nas mãos, Ele tem repartições nas mãos, Ele tem autoridades nas mãos, Ele tem até juízes nas mãos, Delegados nas mãos, Promotores ele tem nas mãos, O diabo tem muita coisa gente, Banqueiros nas mãos, Industriais nas mãos, Ele tem empresários nas mãos, O diabo tem muita coisa, Você não imagina, Como o diabo tem coisa, Jesus não contradisse Satanás, Jesus não disse mentiroso, Você não tem nada, Quer me oferecer, Você não tem nada, Você não tem nem casa para morar, O diabo tem cada mansão, Ele tem cada bordel, Ele tem cada casa de prostituição, Ele tem cada casa de jogo, Ele tem cada cassino, Ele tem cada lugar de perdição, Hiper luxuoso, Maravilhoso, Carrões, Gente elegante, Bonita, Ele tem muita coisa, Ele tem muito povo, O diabo tem sim, Tem, Jesus não desmentiu Satanás, Porque ele tem, Mas o diabo tem como, Quem deu para ele, Porque lá quando Deus disse, Que criou o ser humano, Está escrito, E depois de fazermos, O homem, A nossa imagem, Conforme a nossa semelhança, Domine ele sobre tudo, Deus entregou o domínio, Para o ser humano, Não para Satanás, E como que o domínio, Que Deus entregou para o ser humano, Foi parar nas mãos de Satanás, São as pessoas, Que fazem a vontade do diabo, Que aceitam suas sugestões, Que vivem por suas orientações, Quando essas pessoas fazem isso, Elas estão entregando o domínio, De suas vidas, Inclusive suas almas, Para Satanás, No mundo jurídico, Nas leis do nosso país, E no mundo todo, O domínio, É um direito real, Que pode ser, Transferido, É seu, Mas você tem um carro, Por exemplo, E resolve, Passar o domínio desse carro, Para o teu filho, Você faz a transferência, Você tem um apartamento, Ou uma casa, E você resolve fazer, A transferência desse domínio, Para alguém da sua família, A filha que vai casar, Então você pega o seu apartamento, E você transfere o domínio para ela, O domínio é isso, É uma coisa que pode ser transferida, E o ser humano, Quando atende a vontade do diabo, Ele transfere o domínio, Da sua vida para Satanás, É por isso que Satanás, Três vezes, Está fazendo sugestões, Para Jesus, Cair na armadilha, Porque se Jesus, Aceita qualquer orientação, De Satanás, Para aquele momento, Ele iria transferir, O domínio da sua vida, Ele se tornaria escravo do diabo, Seria aprisionado, Olha o exemplo de Jesus, Ele prefere passar fome, Ele prefere passar sede, Ele prefere não ter nada, Mas ter a presença de Deus, Do Todo Poderoso, Continuar com a certeza, Da salvação, Satanás diz, Tudo isso eu te darei, Se prostrado me adorares, Aí Jesus responde, Outra vez com a palavra, Vamos lá, Mateus capítulo 4, Versículo 10, Então, Disse-lhe Jesus, Vai-te Satanás, Fala, Vai-te Satanás, Vai-te Satanás, Porque está escrito, Quer mandar o diabo embora? Tem que ser em cima da palavra, Vai-te Satanás, Porque está escrito, Ao Senhor teu Deus atorarás, E só a Ele servirás, Só a Ele, Só a Ele, Não tem espíritos, Não tem entidades, Não tem anjos, Deuses, Deuses, Ó Senhor teu Deus atorarás, E só a Ele, Diga, Só a Ele, Servirás, Você não pode servir ídolos, Você não pode servir imagens, Você não pode servir criaturas, Está começando a pegar coisa ou não? A palavra de Deus diz, Que o diabo, Se esconde atrás dos ídolos, Quando você está ali, Ajoelhado, Ajoelhada, Na frente de uma imagem, Você pode pensar, Até que a imagem é de Jesus Cristo, Mas atrás daquele ídolo, Está Satanás, Porque Deus proíbe você, Se prostrar diante de qualquer imagem, De qualquer imagem, Está escrito, Está escrito, Você tem que respeitar o que está escrito, Deus mandou Moisés escrever, Não farás para ti, Imagem alguma de escultura, Semelhante ao que há em cima no céu, Embaixo na terra, Ou nas águas debaixo da terra, Não te inclinarás diante delas, E nem as servirás, Porque eu sou o Senhor vosso Deus, Está escrito, Está escrito, Ao Senhor teu Deus, Adorarás, E só Ele, Diga só Ele, Só Ele, Jesus aqui na terra disse, Deus é Espírito, E os verdadeiros adoradores, Adorarão a Deus, Em Espírito e em verdade, Só a Ele, Adorarás, E só a Ele, Servirás, Versículo 11, Resultado desse confronto, Jesus usando as armas, Da oração, Do jejum, E da palavra, Então o diabo o deixou, E eis que chegaram os anjos, E os serviram, Quem é fiel, Vai acabar sendo servido, Pelos anjos de Deus, Quem adora só a Deus, Vai ser servido pelo céu, Mas há um detalhe, Que o Evangelho de Lucas nos conta, Capítulo 4, Vamos lá, Evangelho de Lucas, Estou terminando a mensagem, Capítulo 4, Versículo 13, Quero que você ache, Achou? Lucas 4, Versículo 13, E acabando o diabo, Toda a tentação, Ausentou-se dele, Por algum tempo, Eu leio que o diabo, Acabou toda a tentação, Não foi isso que eu li? E acabando o diabo, Toda a tentação, Acabou? Estou livre? Estou livre? Resistir com oração, Resistir com jejum, Resistir com a palavra, Rebati com a palavra, Diabo acabou toda a tentação, Estou livre? E ausentou-se dele, Por algum tempo, Outras traduções, Dizem assim, Até ocasião oportuna, Tem alguém com essa tradução aí? Muita gente, E acabando o diabo, Toda a tentação, Ausentou-se dele, Até ocasião oportuna, Em quais bíblias, Está escrito assim, Levante a mão, Muitas pessoas com essa tradução, Até ocasião oportuna, Quer dizer que ele, Parece que foi embora, Está compreendendo ou não? Parece que acabou, Toda a tentação, Ufa, Estou livre desse espírito das trevas, Estou livre, Só que o diabo, Ele se ausenta, Temporariamente, E fica sondando, Te vigiando em oculto, Até encontrar ocasião oportuna, Quer saber a verdade, O diabo nunca vai desistir, De te derrubar, O diabo nunca vai desistir, De te destruir, De te matar, De acabar com você, Por isso que você tem que entrar, Para essa batalha espiritual, Para valer, Não é, Essa coisinha meia boca, Que a gente vê hoje em dia, Pelo amor de Deus, Que igreja mais fria, Que nós estamos vivendo, No século XXI, Justamente no momento, Mais crucial e importante, Da história da humanidade, Que antecede a volta de Jesus, Nós vemos, Os salvos, Completamente desligados, Como se Satanás não existisse, E aderindo, A todos os modismos, Deste século, E aceitando a todas as sugestões, De Satanás, E fazendo muitas vezes, Aquilo que agrada o diabo, Achando, Não, tudo bem, Não faz mal, Depois eu peço perdão, Pessoas que não oram, Que não jejuam, Que não estudam a palavra, Que não são dizimistas fiéis, Que não são ofertantes fiéis, Que não estão nem a isso, O evangelho está sendo pregado, Em toda a terra ou não, Cada um por si, O esfriamento da fé, Foi profetizado por Jesus, Para os últimos dias, Por se multiplicar a iniquidade, A gente vê tanta iniquidade, E tanta iniquidade, Que o amor está esfriando mesmo, É tanta maldade nesse mundo, A coisa está tão escancarada, E aquilo que é errado, Está sendo batido diariamente, Na imprensa, Na mídia, Como certo, O amor está esfriando, Tudo está sendo aceito agora, O Espírito Santo, Nesses últimos dias, Está tendo um trabalho, Muito grande, Para convencer as pessoas, Do pecado, Da justiça, E do juízo, Está sendo muito difícil, Para o Espírito Santo, Convencer um jovem, De que um rapaz, Beijar outro rapaz, Na boca, Em plena luz do dia, E também escondido, Tanto faz, Já convenceu até, Os pequeninos, Que crescem na escola, Dizendo, É tudo normal, Está tudo certo, O Espírito Santo, Está tendo muito trabalho, Para convencer, Do pecado, Da justiça, E do juízo, São os últimos dias, E Jesus profetizou, Dizendo, É necessário, Que tudo isso aconteça, E esse Evangelho do Reino, Será pregado em todo o mundo, Em testemunho a todas as gentes, E então virá o fim, Esse é o momento, Esse é o momento, Eu acredito sinceramente, Que por uma razão, Que eu desconheço, Deus trouxe você aqui hoje, Para te chacoalhar, E te despertar, E dizer a você, Prepara-te, Para esta batalha, Use as armas, Que eu usei, Não fuja do combate, Não fuja do diabo, Não ignore o inimigo, Passe por cima dele, Porque eu sou contigo, Para te livrar, E para te abençoar, Eu já expulsei, O príncipe deste mundo, Ele me feriu, Mas eu esmaguei, A cabeça da serpente, Vamos pregar minha gente, Vamos evangelizar minha gente, Vamos levar a vida espiritual, A sério minha gente, Vamos orar, Jejuar, E estudar a palavra, Foi isso que Jesus fez, Toda igreja se coloca de pé, O confronto, Foi sangrento, Conforme estava profetizado, No proto evangelho, Pelo próprio Deus, Lá no jardim do Éden, Porém, Animizado entre ti, Serpente, E a semente da mulher, A semente da mulher, Te ferirá, A cabeça, Uma pena que só feriu, Não é? Uma pena que só feriu, A cabeça da serpente, Ele te ferirá a cabeça, E tu lhe ferirás o calcanhar, Um dos lugares, Onde os cravos passaram, Por Jesus, Lá na cruz do calvário, Foi justamente aqui, Aqui, No calcanhar, Os romanos crucificavam, Com um prego enorme, Um só prego, Que atravessava os dois calcanhares, E ele foi ferido no calcanhar, O combate, Que antes era só espiritual, Atingiu a carne, Jesus foi ferido, O diabo comemorou, Fui além, Consegui matá-lo, Ali a sepultura dele, Fiz, Enrolarem o corpo dele, E amarrarem bem com panos, Fiz, Colocarem uma pedra enorme, Na entrada do sepulcro, E fiz, Chumbarem com argamassa, Aquela pedra, E fiz, Colocarem guardas de noite, Para que, Ele continue bem morto, Para que o cadáver dele, Continue ali, Todo arrebentado, Eu fui além, Deus achou, Deus achou, Que ele, Iria ser ferido, Mas eu o matei, Está lá, Ele está morto, Dali, Dali ele não sai nunca mais, Mas no terceiro dia, Os guardas de plantão, Levaram um susto, Porque a princípio, Parecia uma estrela cadente, Ah, Um ponto luminoso, Mas aquele ponto luminoso, Veio na direção deles, E foi ficando maior, Maior, Até que veio, E tocou, Naquela pedra, Chumbada, Na entrada da caverna, Onde jazia, O cadáver de Jesus, E quando ele tocou, Aquela pedra, Começou a se mover, E aconteceu, Um grande terremoto, E quando aquela pedra, Saiu da entrada do sepulcro, Um clarão muito grande, De cegar os olhos, Os guardas caíram por terra, Mas eles puderam ver, Aquele, O mesmo, Que tinha sido assassinado, Cruelmente, Na cruz do calvário, Eis aqui, Vivo, Andando com seus próprios pés, Ressuscitado, Tendo nas mãos, As chaves da morte, Do inferno, O príncipe deste mundo, É expulso, Da vida, De quem se entrega a Jesus, E ele disse, Os que creem em mim, Em meu nome expulsarão os demônios, Que maravilha, hein? Eu e você, Pó e cinza, Barro, Lama, Em forma de Deus, Semelhantes a Deus, Eu e você, Mas barro e cinza, Pó apenas, Com autoridade, Para expulsar, O príncipe deste mundo, Mas não porque haja em nós, Santidade própria, Ou virtude especial, Mas porque em nós, Está a cobertura, Do sangue do cordeiro, O sangue que nos purifica, De todo pecado, E nos torna, Tão santos, Quanto Jesus, O sangue que nos purifica, De toda iniquidade, É temido, Por Satanás, E quando nós usamos, O nome de Jesus, O inferno, Cai por terra, O inferno, Tem que ecoar, E sair da frente, Hoje, Você vai ter a oportunidade, De ser propriedade, Exclusiva, De Jesus, Você do jeito que está hoje, É criatura, Feita, A imagem, E semelhança de Deus, Mas uma criatura, Feita a imagem, E semelhança de Deus, Não é páreo para Satanás, Ele derrubou Adão e Eva, Você só vai ser, Páreo para o diabo, Ele só vai ter medo de você, Se você for filho de Deus, E no Evangelho de João, Capítulo 1, Versículo 12, Está a fórmula, Que transforma você, De criatura, Para filho, Filha, De Deus, De Deus, É, Porque só criatura, De Deus, O diabo não tem medo, O diabo não respeita, Um ser humano, A imagem e semelhança de Deus, Esse ele não respeita, É só uma criatura, O diabo respeita, O filho de Deus, A filha de Deus, A fórmula é bem simples, Olha só, Está escrito assim, Mas, A todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder, Ó, De serem feitos, Filhos de Deus, Aos que creem, No seu nome, Você tem que crer em Jesus, Crer que ele é o filho de Deus, E sendo o filho de Deus, Ele é o próprio Deus, Você tem que crer, Que ele é o todo poderoso, O alfa e o ômega, O princípio e o fim, O único ser humano, Nascido somente, Da semente da mulher, O único, Que viveu neste mundo, Sem nenhum pecado, E guardou-se santo e imaculado, Para morrer, Por cada um de nós, Aqui presente, E levar sobre si, Todos os nossos pecados, Doenças, Tormentos e enfermidades, Você tem que crer, Que ele morto, Foi colocado naquele sepulcro, Na sexta-feira à tarde, Mas no domingo pela manhã, Ele ressuscitou dos mortos, E está vivo, Pelos séculos dos séculos, Você tem que crer, Que depois de ressuscitado, Ele ainda andou nesta terra, Pelo espaço de quarenta dias, Para que todo mundo conferisse, Que era ele mesmo, De carne e ossos, E ele dizia, Pode me tocar, Eu não sou um fantasma, Porque um espírito, Não tem carne nem ossos, Como vedas que eu tenho, Ele ficou quarenta dias na terra, Para que as pessoas, Pudessem vê-lo, Com o mesmo corpo, Que tinha morrido na cruz, Ter o mesmo corpo vivo, Um corpo glorioso, Mas ele mesmo, Ele ficou aqui para provar, Que o mesmo que morreu na cruz, Foi o mesmo que ressuscitou, Em carne e ossos, Diferente do que algumas religiões, Ensinam por aí, Que ele ressuscitou em espírito, Uma loucura total, É o diabo torcendo a escritura, Para enganar você, Não, Jesus, O mesmo que morreu na cruz, Seu cadáver, Ficou no sepulcro, No final da sexta-feira, No sábado inteiro, E no início daquele domingo, Ele ressuscitou, O mesmo que morreu na cruz, Porque ele disse, Eu sou a ressurreição e a vida, Quem crer em mim, Ainda que esteja morto, Viverá, Você tem que crer nesse Jesus, Que subiu aos céus, E disse, Eu vou preparar lugar para vocês, E virei outra vez, E vos tomarei para mim mesmo, Para que onde eu estiver estejais também, Você tem que crer nesse Jesus, Mas a todos, Olha só, Todos, Você pode no passado, Ter feito pacto no terreiro, Com o próprio Lúcifer, Você pode ter bebido sangue, Num lugar de magia negra, E fez um pacto com o demônio, Com o próprio Satanás, Ficou dias e dias trancado, Trancada nu, Nua, Num quartinho escuro, Ali, Rolando nas próprias fezes, E bebendo sangue de animais, Você pode ter feito, Coisas tenebrosas no passado, Mas a palavra de Deus, Está dizendo que não tem exceção, Mas, A todos quantos o receberam, A todos quantos o receberam, Você pode ter sido, A pior pecador, O pior pecador deste mundo, Mas a palavra não abriu exceção, A todos quantos o recebem, Ele dá o poder, De serem feitos filhos de Deus, Aos que creem no seu nome, Aos que creem nesse Jesus, Que eu te preguei, Não num Jesus de barro, Ou de gesso, Ou numa estampa qualquer, Esse Jesus glorioso e poderoso, Que breve vai voltar, Se você crer nele, E o receber agora, O teu nome vai ser escrito, No livro da vida do cordeiro, E estando o teu nome escrito ali, Você vai receber aqui, E agora, O poder para se tornar, Filho e filha, De Deus, É só receber Jesus, É só dizer, Eu quero receber Jesus, Então eu pergunto, Quem aqui, Quer receber Jesus, Como o único, Suficiente, Exclusivo, E eterno salvador, Ergue a mão direita, O mais alto que puder, Eu quero, Eu quero recebê-lo agora, Ergue a mão direita, Bem alto, Diga eu quero, Eu quero, Todos que ergueram as mãos, Vem aqui para frente, Por favor, Sai do seu lugar agora, E venha do jeito que você está, Pode trazer todos os seus vícios juntos, Pode trazer todos os seus pecados com você, Pode trazer todos os teus sofrimentos e doenças, Porque hoje Satanás, Vai ser expulso para sempre, Da tua vida, Vamos aplaudir mais, Por cada pessoa que está chegando, Vai chegando, Vai chegando, Mas a todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder, De serem feitos filhos de Deus, Jesus disse, Quem me confessar, Diante dos homens, Também eu confessarei o seu nome, Diante do meu pai, Que está nos céus, Então vem aqui para frente, Para confessar, Que Jesus Cristo, É o teu único, Suficiente, Exclusivo, E eterno salvador, Igreja, Vamos nos alegrar, Porque está chegando mais, Venha, Venha, Porque tem lugar para você aqui, Venha, Está sentindo vontade de vir, Então venha, Eu quero chamar aqui na frente, De todos os filhos e filhas pródigos, Você já conhece a palavra, Não está frequentando igreja nenhuma, Mas você fez tão bem hoje, De vir aqui, Em filho pródigo, Em filha pródiga, Você que não está em igreja nenhuma, Não é membro de igreja nenhuma, Há quanto tempo você não toma santa ceia, Sendo uma pessoa já batizada, Até quando você vai ficar fora da casa do pai, Hoje você veio, Por alguma razão o pai, Te ama tanto, Que ele não desiste de você, E ele está te chamando agora, Vem, Vem filho pródigo, Vem filha pródiga, Vem para cá, Vem para cá, Vem para cá, Vamos aplaudir mais, Porque este meu filho, Estava morto e reviveu, Esta minha filha, Tinha se perdido, E foi achada, Ô Glória, Vamos aplaudir mais, Vem, Está chegando mais, Vem depressa, Vem depressa, Vem, Ô Glória, Está vindo mais, Vem, Vem filho pródigo, Está tendo festa no céu, Por tua causa agora, E eu quero chamar, Todos os que estão, Manquejando, Fraquejando, Pastor João Ibe, Esta palavra que eu ouvi hoje, Falou muito comigo, Porque muitas vezes eu não oro, Muitas vezes eu não leio, Mas a palavra faz muitas e muitas vezes, Que eu não jejuo, Às vezes faz tempo que eu não jejuo, Esta palavra falou muito comigo, Eu me sinto fraco, Fraca para esta batalha, Eu percebo, Que Satanás tem avançado, Contra a minha vida, E eu quero me fortalecer, Esta palavra falou comigo, Eu quero mais, Eu quero orar mais, Eu quero ter forças para jejuar, Eu quero estudar mais a palavra, Eu quero ter mais vontade, De ler a palavra, Me ajuda, Ajudamos sim, Vem aqui para frente, Que nós vamos orar por você, Vem aqui para frente, Que nós vamos orar, Quero falar com você, Que está assistindo a essa mensagem, Pela TV, Ou pelo Youtube, Ou pelo Facebook, Pela internet, Essa palavra é com você, Quero entregar a vida para Jesus, Ou voltar para Jesus, Se possível, Ajoelhe-se aí, Ao lado do teu rádio, Ao lado do teu televisor, Ao lado do teu computador, Se você está em trânsito, Ouvindo esta palavra, E não tem como se ajoelhar, Ou está num lugar, Onde é impossível se ajoelhar agora, Mas quer entregar a vida para Jesus, Quer voltar para Jesus, Então mande um sinal para o céu, Porque os olhos do Senhor, Estão em toda a terra, E Ele está te vendo aí agora, O sinal que eu quero que você mande, Para Deus é o seguinte, A distância mesmo, Deus está te vendo, Coloque a mão direita sobre o teu coração, Porque Deus está entendendo, E Deus está te vendo, Isso, Mesmo quem não pode se ajoelhar a distância, Coloque a mão direita sobre o coração, E todos nós que estamos aqui, Na sede da Paz e Vida, São Paulo, Brasil, Vamos nos ajoelhar diante do altar, E a igreja continue de pé, Porque eu vou precisar da oração da igreja agora, Você que está de joelhos aqui na frente, Coloque a mão direita sobre o teu coração, E todos que estão a distância também, Se entregando para o Senhor, Recebendo Jesus, Ou voltando para Jesus, Cada pessoa, Aqui ou a distância, Ore assim comigo, Meu Deus e meu Pai, Diga com fé, Meu Deus e meu Pai, Nesta minha oração, Eu quero pedir o perdão, De todos os meus pecados, Apague, Senhor, As minhas iniquidades, E me purifica, Com o sangue do Cordeiro, O sangue, Que tira, O meu pecado, Lava a minha alma, Lava o meu espírito, Lava o meu corpo, Purifica os meus olhos, Purifica os meus lábios, Purifica as minhas mãos, Purifica os meus pés, Purifica os meus ouvidos, Eu quero, Senhor, Te servir, Porque a partir de hoje, Eu vou te amar, Eu vou te adorar, Com todo o meu coração, Com toda a minha alma, Com todo o meu entendimento, Com todas as minhas forças, E em espírito, E em verdade, Meu Deus, Muito obrigado, Por ter me achado, Muito obrigado, Por ter falado comigo, Eu te suplico, Senhor, Me recebe também, Do mesmo modo, Que eu recebo, O Senhor, Me recebe também, E escreve o meu nome, E garante o meu nome, No livro da vida, E não permita, Que o meu nome, Seja arriscado, Do teu santo livro, Me ajuda, Senhor, Com teu Espírito Santo, A perseverar, Até o fim, E aprender, Como me defender, E contra-atacar, O inferno, Eu quero, meu Pai, Libertação, Eu quero paz, Na minha vida, Eu tenho, Este direito, Porque é, De coração, E com toda fé, Que eu recebo, O Senhor Jesus, Como meu único, Suficiente, Exclusivo, E eterno Salvador, Para todos, Sempre, Amém. 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 Amém.